Tô aqui em Carapuíba, na avenida Inocente Seráfico, essa avenida aqui é bem vazia durante a manhã dos finais de semana, ó, deserto, mas isso aqui durante a semana é parado, você quase não anda aqui, então como hoje é domingo, tá super vazio, ó, isso aqui é o shopping de Carapuíba, até que é um shopping bonito, é um shopping moderno aí, construído recentemente, não tem nem três anos, eu acho, esse shopping aí, estão uns dois anos e meio, bom, eu preciso entrar porque a quadra lá em cima, você deve estar pensando, nossa, uma quadra em cima do shopping, é, realmente, tem uma quadra em cima desse shopping, tô indo pra um jogo aí de campeonato agora, estamos chegando, Beleza? Certo? Irmão? E aí? Beleza? Certo? E aí? Beleza? Certo? E aí? Beleza? Certo? Falando? O time dos caras já tão aí, hein, o time dos caras já tão aí, né, e o nosso só tem nem metade. Mas vamos trocar já, então. É o seu gênero, é seu gênero? Deixa eu te ajudar aí, Renan tá aqui. Salve rapaziada, tamo aqui na concentração dessa porra, vamo passinho. Aí todo mundo se trocou já, eu também, vamo pro jogo aí. Fala aí, um pré-jogo aí. Tá muita brincadeirinha, mano, o bagulho é o seguinte, parxa. Mas vai chegar firminho, firminho. E aí, Renan, qual que é a expectativa do jogo? É, estamos nas oitavas de final, vamo buscar vitória pra conseguir ir adiante no campeonato, valeu. É isso aí. É, vou começar aqui. Vamo, vamo, porta-porra! Vamo, 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 vamo! Vamo! Pega, pega! Pega, pega! Pega! Pega, meu! Cês tão de brincadeira, caralho! Pega, pega! Pega, pega! Ela doente até passou, ela doente. Presta atenção! Tira, tira! Vai, Gabriel! Boa! Padrão, Lucas! Boa! 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 Não, não, solta a bola! Deu! O que acha? Boa! Chamo... Ei! Aí, ó! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Caralho! Tá errado, hein! Boa! Ei! Calma, Lucas! Calma, Lucas! Calma, Lucas! Calma! Calma! Calma, rapaziada! Calma, rapaziada! Deixa ele fazer a parede de novo, caralho! Vai! Tira ele daí! Vamos! 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 Nós perdemos. O time não jogou mal, mas teve algumas falhas que foram fatais. E vamos ver nos próximos jogos se a gente pode melhorar aí. Valeu! E aí, o que você achou da partida aí? Ah, foi um jogo difícil, né, time? Desentrouzado, catador, assim, com uma samba danada, mas tamo aí. Tamo lá, desfileu! Fala aí! E aí, o que você achou da partida aí? Fui indo embora aqui, o jogo foi legal, mas a gente perdeu o J4. Vamos ver o que acontece no próximo jogo, valeu! Aí, rapaziada! Dá um salve na câmera do meu parceiro aqui, ó! Mano! Infelizmente! Pensei por causa desse cara aqui, ó! Esse cara aqui, ó! Eu fiz dois gols, mas é isso aí, valeu! Vitão! Amassamos mais! É nóis!